Música São Paulo, junho de 2006 Caro professor Orlando, essa notícia que envio retirada da agência de notícias Zenit comprova de maneira cabal que carismáticos e protestantes pentecostais partilham da mesma experiência do Espírito Santo ou melhor, a mesma experiência carismática comum a do batismo no Espírito Santo Como pode o Espírito de Deus estar presente em hereges que estão fora da igreja e do estado de graça e por eles manifestar-se em dons carismáticos A comunhão entre os grupos é tão grande que formaram a organização chamada Comunhão Renovada de Evangelicos e Católicos no Espírito Santo Isso não tenho dúvida Eles são semelhantes Os carismáticos são protestantes infiltrados na igreja católica com as mesmas práticas dos hereges e a mesma doutrina destruidora Eles estão juntos em oração pela unidade da igreja de Jesus Cristo Mas por falsidade não afirmam que ela é católica Já que eles estão querendo uma união que não exija a conversão dos hereges à verdadeira igreja a católica apostólica romana E neste encontro fraterno vai pregar um bispo evangélico e o padre Raniero Cantalamessa o pregador da casa pontifícia Este artigo é mais uma prova de que o tal batismo no Espírito Santo é um falso dom compartilhado entre os carismáticos, hereges e sismáticos Segue a notícia Experiência do Espírito Santo convoca em Buenos Aires um encontro ecumênico Buenos Aires, maio de 2006 Que todos sejam um para que o mundo creia É o lema com o qual a comunhão renovada de evangélicos e católicos no Espírito Santo celebrará em Buenos Aires, no dia 19 de junho seu terceiro encontro fraterno Esta organização está há quase três anos reunindo cristãos de diferentes denominações que compartilham a mesma experiência carismática do batismo no Espírito Santo em encontros mensais de oração pela unidade da Igreja de Jesus Cristo Tal iniciativa, confirmam os responsáveis a agência Zenit, tem o apoio e o estímulo do cardeal Jorge Bergoglio Arcebispo de Buenos Aires e presidente da Conferência Episcopal Argentina O terceiro encontro fraterno convocado no estádio Luna Park contará com a presença do padre Raniero Cantalamessa pregador da Casa Pontifícia e do pastor Giovanni Traetino bispo da Igreja Evangelica da Reconciliação de Caserta Este, junto a Mateu Calise, fundou e presidiu a Consulta Carismática Italiana um comitê conjunto de carismáticos católicos e evangélicos pentecostais que iniciaram um diálogo na Itália Calise é presidente da Fraternidade Internacional de Comunidades e Associações Carismáticas de Aliança e fundador e presidente da Comunidade de Jesus que desde seu nascimento em Bari, Itália leva mais de duas décadas promovendo diversas iniciativas a favor da reconciliação dos cristãos O Ministério de Louvor do encontro do próximo mês estará a cargo do pastor Marcos Witt com seus músicos e a participação de Banueve, Buenos Aires para a nova evangelização Celebrado o encontro o padre Cantalamessa pregará um retiro para os bispos da Igreja Católica na Argentina e logo outro para sacerdotes organizado pela Equipe Nacional da Renovação Carismática Católica na província de Córdoba Quando se adotou a denominação Cresces, Comunhão Renovada de Evangelicos e Católicos no Espírito Santo buscou-se evidenciar que não se trata só de um grupo O Senhor criou uma verdadeira comunhão entre nós renovada por seu espírito explicam seus responsáveis No nome se expressa também a experiência carismática comum a do batismo no Espírito Santo uma experiência de efusão que compartilham hoje 600 milhões de cristãos no mundo inteiro evangélicos de todas as denominações ortodoxos e católicos Fim da notícia Muito prezado, salve Maria Você tem toda razão O que está se organizando aí é uma nova religião carismática que de católica não tem nada Esse congresso comprova que a RCC é uma seita protestante infiltrada na igreja já que confessam que tem a mesma experiência carismática comum A do batismo no Espírito Santo Ainda hoje recebi declarações do padre Jonas Abib querendo ser conhecido como Mr. Pentecostes defendendo a existência de um batismo no Espírito Santo que até a CNBB negou existir distintamente do sacramento do batismo Incórdia e Esosemper Orlando Fedeli A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.